O delegado pede acesso às imagens da Câmara da Rota após suposto confronto com dois mortos. Cidade de São Paulo, Folha Prez. O delegado Antônio Carlos Desgualdo afirmou nesta quinta-feira, dia 12, que solicitou à Polícia Militar acesso às imagens captadas por escândalo de uniformes dos policiais da Rota, Ronda Extensivas Tobias de Águia, envolvendo a ocorrência que terminou com dois suspeitos mortos e um baleado nesta madrugada na rua Consolação, região central da capital. Desgualdo é responsável pela divisão de homicídios do DHPP, Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, que apura os fatos. Nós já solicitamos as imagens das câmeras dos uniformes dos policiais. Não sei quanto tempo vai levar para termos acesso, porque são muitas horas de gravação. A gente pediu um recorte de tempo específico, mas sei que precisa descarregar em um servidor, tratar e só então nos enviar. Mas a solicitação já foi realizada, disse Desgualdo. Os dois homens foram mortos em uma suposta troca de tiro com os policiais da Rota. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo à residência da Grande São Paulo. De acordo com o delegado, imagens das câmeras de voo de Torabia da região também serão requisitadas para tentar esclarecer como os fatos ocorreram. Ainda segundo Desguardo, os policiais informaram que após uma dedução anônima, teriam encontrado três integrantes dessa quadrilha e uma Mercedes-Benz C200 em Cotia, Grande São Paulo. Prejos em três teriam indicado a localização de outro trio que estaria nas regiões da capital e o Honda Fit. Os agentes da rota relataram, continuou o delegado, que localizaram os outros três homens e que houve perseguição até que o veículo em que os suspeitos estavam se chocou com um poste em frente à obra da linha C de Laranja do metrô da Rua Consolação. Segundo os PM, os suspeitos não obedeceram as ordens para baixar os vidros e desceram no carro atirando contra os policiais que revidaram. Dois suspeitos morreram e o terceiro ficou ferido. Foi socorrido e levado para Santa Catarina.